Salve todo mundo, mano Chove a noite, se dia limpamos Sem espanto sou eu Do que nela ela morreu Baby imagina o quanto eu vou chapar Pode gritar, eu só vou respeitar Tá me cercando, pensando no que vai falar Hoje eu só vou respirar A vez se fazer chorar Isso fez eu me lembrar Muitas feridas foi estancar Até o fim do mês Tô se pressando, eu mudei mais uma vez Sem desejos de morte Quando o trão damos morte Fui toda a noite pro Polo Norte Tô perfumado de Polo Esporte E mais de merda me sentindo puro Desvaziando até o seu mundo Volta agora Tô sentindo muito Tô tão sincero Tô se leva sempre Que era embora E não depois Ela só sentindo Que eu visi 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 E não depois Obrigado.